A Comissão Externa sobre o Rompimento da Barragem do Fundão vai a Belo Horizonte, capital mineira, para uma visita técnica ao Ministério Público do Estado. Na pauta do encontro, o acordo de repatuação feito entre órgãos públicos e a mineradora Samarco para a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem na cidade mineira de Mariana. A tragédia aconteceu há mais de seis anos e é considerada um dos maiores desastres ambientais da história do país. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que coordena essa comissão externa, é o nosso convidado para falar sobre o tema a partir de agora. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara. É um prazer estar com vocês novamente aqui no programa. Deputado, é um prazer para a gente receber o senhor outra vez aqui para falar sobre esse tema tão importante para a comunidade de Mariana e arredores em Minas Gerais. Deputado, por que essa visita técnica ao Ministério Público? O que a comissão externa está buscando? Veja bem, até hoje os problemas de Mariana causados pelo crime da Vale e da Samarco. A Samarco era a empresa formada pela Vale, mas a BHP Billington, do Canadá. São as duas maiores mineradoras do mundo. Elas causaram esse crime e até hoje não resolveram os problemas ambientais nem sociais. Para você ter uma ideia, as pessoas que foram retiradas pela lama, pelo rompimento da barragem, na comunidade de Bento Rodrigues, que é a primeira comunidade abaixo da barragem, que foi completamente soterrada, ainda estão sem moradia. Moram ainda na cidade de Mariana, nas cidades próximas, em casas alugadas pela Vale. E até hoje a vila não foi reconstruída. Isso para citar o exemplo de moradia. Mas assim também em outros municípios ali em torno do rio, no leito do rio, e também as casas não foram reconstruídas. Além disso, o rio continua sem poder ter as pessoas direito a banho e nem pesca. Então isso prejudica os ribeirinhos, os pescadores. A Vale não limpou o leito dos rios e nem a margem dos rios, da forma que devia ser feita. Então os problemas sociais foram se agravando. As pessoas não têm renda e com isso dificulta ainda nessa crise de desemprego do governo Bolsonaro, que é um desastre do ponto de economia. Então junta a pandemia, a crise na economia, mais o crime da Vale. As pessoas estão nisso há seis anos. Pois bem, o governo então retomou uma discussão forçada pelo movimento social e pelo Ministério Público para que se faça uma repactuação. Porque a empresa que ficou responsável por resolver esses problemas foi a Renova. E ela não deu conta do recado. Então está se querendo fazer uma repactuação. O que a Vale e a Samarco não fizeram, o que tem que fazer e que forma farão. Esse é o debate que está recolocado. Esse debate não pode ser feito sem que os atingidos opinem. As pessoas, os principais interessados, aqueles que perderam família, ou mesmo aqueles que estão no desalento com toda essa crise. Então nós formamos uma comissão externa da Câmara de Deputados e Deputadas que está acompanhando esse procedimento. Eu sou o coordenador, o presidente da comissão externa, e o deputado Helder Salomão, do Espírito Santo, é o relator. E a nossa ideia hoje é escutar o Ministério Público aqui em Minas, junto com também o Ministério Público Federal de Minas, que estará presente, e a Defensoria Pública e os atingidos. Essa reunião vai ocorrer agora às 10 horas. A gente quer saber como que está o andamento desses debates, das discussões, dos valores, do que se pretende exigir que a Vale cumpra, a forma que vai ser feita, a participação dos atingidos. Porque no caso de Brumadinho houve algo semelhante, mas os atingidos reclamaram muito que não foram ouvidos. E que muitas obras que foram ali, aquele acordo de Brumadinho, colocadas no papel, não são o interesse dos atingidos. Como, por exemplo, a questão do chamado rodoanel, aqui em torno da região metropolitana do Horizonte, que acaba que é uma obra que interessa mais as mineradoras, por isso está sendo chamado de rodo-minério. Nós queremos evitar isso. Para isso, a participação dos atingidos é fundamental. Pois é, deputado Rogério Correia. Os atingidos, o que eles vão exigir, em primeiro lugar, da Fundação Renova e da Vale? Eles precisam manter uma renda emergencial. Aqueles que não conseguem, não conseguiram até hoje, ter uma renda devido aos problemas ali acumulados. Como eu citei, a poluição do rio atrapalhou a pesca. E se você for ver até no Espírito Santo, também o turismo, atividades agrícolas. Então, essa renda é fundamental que ela se mantenha. Segundo, é preciso que o leito do rio e as margens do rio estejam a lama retirada. Precisa ser dada uma solução para isso. Não pode o Rio Doce permanecer dessa forma. O Rio Gualacho, o Rio de Carmo, foram os rios atingidos. E também é preciso que haja essa limpeza, porque o que aconteceu agora nessas últimas chuvas? Como o leito do rio, o rio está mais raso, porque sedimentou ali aquela lama com minério, aquele rejeito, e também como as margens não foram limpadas, também o rio ficou mais estreito. Então, as chuvas, é claro que elas foram abundantes, mas como o rio está mais raso e mais estreito, a enchente foi maior. E quando a enchente vem, ela traz de novo esse rejeito, cheio de minério, que prejudica ainda mais essa produção de alimentos, pescarias, que eu citei, turismo. Então, precisam fazer um compromisso real dessa limpeza. Eles têm que apressar o processo de moradia, também de indenização das famílias. Tudo isso vai estar, com certeza, na pauta. Agora, deputado Rogério Corrêa, a Fundação Renova alega que já gastou 15 bilhões de reais nessas obras. Para onde foi esse dinheiro até agora, então, deputado? Pois é, esse é o outro balanço que nós temos que fazer. Foi utilizado realmente esse recurso? Em que eles foram feitos? Como é que anda o procedimento? Ela tem que prestar conta. Então, é um bom momento também que ela tem que fazer essa prestação de conta e repactuar. Por isso, chama repartilhação. E o que não foi feito, que é o salto aos olhos. Olha só, já são seis anos, né? Então, esse é um ponto que nós temos que observar. Seis anos já era para ter avançado muito mais do que avançou as famílias, as pessoas atingidas. São milhares e milhares de pessoas, sofreram muito durante esse período. Agora, outra coisa também que nós vamos colocar, indo nos isso, é em relação às responsabilidades. No caso da Samarco e Mariana, seis anos atrás, eu era deputado estadual. Eu fui relator da comissão aqui na Assembleia Legislativa de Minas e fez a verificação das responsabilidades. Nós chegamos à conclusão de que foi um crime. E este crime, até hoje, ninguém foi responsabilizado, ninguém foi punido, já tem seis anos. Precisou, infelizmente, de outro crime, que foi o de Brumadinho e também da Vale, para nós alterarmos as leis. E eu fui relator aí já na Câmara de Deputados, em Brasília, fui relator da CPI de Brumadinho. E também o crime de Brumadinho, há três anos atrás, continuou com impunidade. Nós vamos querer saber da justiça também por que essa demora e por que impunidade. O caso da Vale, o juiz federal acabou inocentando as pessoas, abulando o processo, o Ministério Público teve que recorrer. Olha o atraso disso, como se ninguém tivesse responsabilidade por um crime. E nós nominamos as pessoas, além da empresa, da Samarco, Vale, da JAPB, nós nominamos as pessoas. Nós temos provas de que essas pessoas foram responsáveis, e as empresas são responsáveis pelo crime. A mesma coisa em Brumadinho. Em Brumadinho foram indiciados 21 pessoas. A Vale sabia que essas duas barragens iriam romper. Elas tinham indicações disso. Uma barragem não rompe de repente, ela dá sinais, rachaduras. Eles trocavam e-mail entre si, falando dos problemas. E mesmo assim, deixaram as pessoas debaixo dessas barragens, sabendo que não havia tempo suficiente para que elas saíssem de lá. No caso de Brumadinho, eles teriam, caso se rompesse, como rompeu a barragem, 30 segundos para sair do refeitório, imagina, numa rota de quilômetros que eles teriam que sair da lama. Ou seja, não teriam tempo como não tiveram. Por isso morreram 270 pessoas soterradas debaixo da loma da vaga. Então essas pessoas e as empresas têm que ser punidas com o rigor da lei. E infelizmente isso até hoje não aconteceu por morosidade da justiça, embora tanto as CPIs quanto o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, tenham chegado à mesma conclusão de que essas empresas cometeram crime. E deputado Rogério Corrêa, como tem sido a participação dos poderes públicos estaduais nessas discussões em torno de Mariana? Bem, em torno de Mariana nós vamos ter a primeira reunião agora com o Ministério Público Estadual aqui de Minas. Eles estão atentos às questões. Eu tive uma primeira conversa com o doutor Jarba Soares, que é o chefe do Ministério Público aqui em Minas Gerais, e ele solicitamente já remarcou essa reunião para hoje, que nós vamos realizar, e a gente espera que o Ministério Público possa nos ajudar junto com o Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pelo acordo, porque ele envolve dois estados, Minas e Espírito Santo, e também isso tem que ter o envolvimento dos governos federais, dos dois governos estaduais, e nós estamos colocando também, além da Câmara de Deputados, do ponto de vista do Parlamento, para que a gente dê voz, inclusive, aos atingidos e aos movimentos sociais, nós vamos desenvolver também as duas assembleias relativas, de Minas e do Espírito Santo, que vão participar hoje, com a deputada Beatriz Fiqueira, aqui de Minas Gerais, e a deputada Irine Lopes, do Espírito Santo. Então, nós queremos fazer um grande acompanhamento com movimentos e a sociedade de olho no que vai acontecer. Nós não vamos permitir que essa impunidade continue e que a Vale não resolva, de fato, o que ela tem que resolver. Eu queria só ressaltar ainda o lucro que a Vale está tendo. É impressionante. Depois de dois crimes, ela aumentou o lucro, porque o preço do minério subiu no mercado internacional, ela exporta preço de dólar. Hoje, no Brasil, a mineração só serve para exportação. Eles não produzem aço. Depois, a gente tem que comprar o aço lá de fora muito mais caro. Isso foi o modelo da privatização que foi feito na época do PSDB, de Fernando Henrique Cardoso, do Águia Vereda. Essa turma privatizou tudo. Querem fazer isso agora com petróleo, querem fazer com eletrobrás, com energia, imagina. Aqui foi um desastre a privatização da Vale do Rio Doce. Nós paramos de fazer produção de aço, de extrair minério estrategicamente para o desenvolvimento do Brasil, para apenas exportar para dar lucro para acionistas. Então, a Vale, hoje, os acionistas ficam bilionários. Os acionistas são geralmente bancos, o capital financeiro nacional e internacional. Eles ganham muito dinheiro, estão isentos de pagar impostos, como o ICMS, que é por causa da lei Candir, e não resolvem os problemas. Não geram emprego, é muito pouco, poluem. Minas Gerais, vocês viram agora nas enchentes, as barragens com risco de rompimento. São 42 na cabeça das comunidades. Isso tudo para que eles, meia dúzia de bilionários, fiquem ainda mais bilionários. Nós temos que rever esse processo de mineração no Brasil. Eu tenho um projeto de lei que fala, inclusive, de um plebiscito para reestatizar a Vale, para que a gente possa minerar com a responsabilidade estratégica de pensar o Brasil. Eu chamo atenção para isso. Estão falando agora em privatização da Petrobras, do petróleo brasileiro. Imagina se nós passarmos apenas a exportar petróleo para depois trazer o petróleo, como já está acontecendo, dolarizado pelo preço internacional. A gasolina vai à altura, o diesel vai à altura, e nós não produzimos mais nas refinarias que estão sendo privatizadas. Não fazemos o refino do óleo que é nosso. A gente entrega o produto bruto, barato, em grande quantidade, com riscos ambientais. Daqui a pouco vai acontecer. O problema nas plataformas da Petrobras é ir pelo mar afora, porque é só exportar. E não fazemos o refino, não produzimos o que precisa ser produzido para ser autossuficiente. Então, isso vai encarecendo, gerando inflação. Tudo errado. Esse governo Bolsonaro é realmente um desastre. E o caso da mineração já devia ter servido de exemplo para eles não repetirem essa privataria que estão querendo fazer no Brasil no dia de hoje. Nós conversamos, então, com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, ele que coordena a Comissão Externa, que estará hoje em Minas Gerais para acompanhar e fiscalizar a repactuação do acordo de reparação pelo rompimento da barragem do fundão da mineradora Samarco na região de Mariana, em Minas Gerais. Deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco no painel eletrônico. Eu que agradeço. Eu vou ser o painel eletrônico. Nós vamos estar atentos. Os governos aqui de Minas Gerais, do Espírito Santo, também não podem simplesmente, em especial, o que faz é passar a mão na cabeça das mineradoras. Tudo o que elas querem é feito. projetos que não estão terminados, são aprovados rapidamente, as licenças ambientais são dadas a torto e a direito. Então, eu acho que essa nossa comissão tem também esse dever, né, de fiscalizar o governo de Minas e exigir o cumprimento da lei. Nós temos uma lei aqui que foi aprovada na CNDES nativa. Ela foi proposta em conjunto com a comissão especial que eu falei com vocês, que eu fiz parte numa época do crime, de Mariana, esse que nós estamos agora fazendo esse acompanhamento de repartuação, e foi aprovado só depois do crime de Brumadinho. Chama Mar de Lama, nunca mais. Teve também um acompanhamento do Ministério Público e das entidades ambientais. Esta lei existe e o governo Zema também não faz cumprir. Então, nós também estamos atentos a isso porque se interrigou com o meio ambiente. Aqui, infelizmente, virou a terra do mercado. Tudo que o mercado, mineradores querem, eles fazem. E o povo que se dane e o meio ambiente que se dane. Isso não pode ser assim. Então, nós estamos atentos a isso. Vamos continuar a nossa luta aqui em defesa das pessoas e do meio ambiente de Minas Gerais. Muito obrigado aí. Foi um prazer poder participar do programa com vocês mais uma vez na Rádio Câmara. Nós aqui, mais uma vez, agradecemos ao deputado Rogério Correia do PT de Minas Gerais.